O patriarca autoritário, um pirata e um homem em crise de meia-idade. Mulheres são cinco estágios dos namoros de Hollywood. Para o Oscar, são os personagens encarnados por cinco atores talentosos. É a melhor interpretação de um ator, não é o melhor ator. Presta atenção, esse ano mudou um pouquinho. E aí nós temos o Johnny Depp, que ganhou o saque por Piratas do Caribe. É uma interpretação muito corajosa, né? Ele fica no limite. É como eu disse hoje, pirata gay não é fácil. E ele consegue na medida, afetado sem virar totalmente louco. E é um bom ator, sempre foi, né? Eu gosto dele como ator, mas dessa atuação dele eu não gosto muito. Muito ousado. Ele está com a Vanessa Barradi, que é a cantora francesa, que ele é casado com ela. Ben Kingsley, pelo ainda inédito House of Sand and Fog. Belo filme, uma excelente interpretação. Ele prova que não é apenas Gandhi, pelo qual já ganhou um Oscar. Foi indicado também pelo Sexy Beast e Bugsy. Sim, senhor, do Império Britão. O Jude Law, por Cold Mountain. Por que que não traduziram, né? Por que deixa Cold Mountain? Que absurdo isso. Bom, ele já foi indicado com coadjuvante por um talentoso Ripley. É um bom ator, é esforçado. Um pouco bonito demais, né? Muito galão. Pesa. É ruim ser galão, é difícil? Tem que fazer um papel de fake, ele acha liso. E o Bill Murray, primeira indicação, 53 anos, ganhou vários prêmios. Globo de Ouro, BAFTA, Whisky Nova York. Aqui ele faz um ator famoso que vai trabalhar no Japão, fazendo propaganda de uma marca de whisky, que realmente existe essa marca lá. É um ator muito interessante. Ele começou a ser descoberto, mas depois trabalhou com o diretor Wes Anderson até. E o Sean Penn, que nunca ganhou, mas já foi indicado por Uma Lição de Amor, 2001, Poucas e Boas, em 99, do Woody Allen, e Os Últimos Passos de Um Homem, em 95. Tem 43 anos e é casado com a Robin Wright Penn, que eu não vi do lado dele, acho que cuidando das crianças. Ganhou o Globo de Ouro e alguns outros prêmios, inclusive, já ganhou em todos os festivais, sabia? Já foi melhor ator em Cannes, Veneza e Berlim. Quer dizer, de sua geração, é considerado o melhor ator. E é o favorito agora. E o Oscar vai para... Sean Penn. Que moço. Ela tá lá. Ela tá lá. Tá lá. Mas é, a Dezzy era uma muito boa atriz também, viu, gente? E ele é bom diretor, ele é uma pessoa sensível, vida com temas humanos. Eu gostei dele quando eu entrevistei, e ele disse que o melhor filme da vida dele que eu tinha visto, era do Ethel Tavanko Short. A partir daí, eu só fiquei um pouquinho encantado com o moço e vi que o moço era uma pessoa interessada. Olha aí. Canto ele tá sendo faldido em pé, ó. É. A gente disse, inclusive, não esquece das posições contra o Bush dele, né? É política, sabe? Ele foi, ele foi muito perseguido por até porque ele foi para o Iraque. Não, não, durante conflito ainda. Então, olha aí, é uma prova de como gostam. Acabou que ele vai dizer que nem a Sally Field. Puxa, eu gosto de mim mesmo. Obrigado. Obrigado. Se há uma coisa que o ator sabe, é que não há nada melhor do que atuar. E essa é a verdade desses atores que foram indicados comigo. E como os Cages, Nicholson e outros que não foram indicados, nós sabemos como vocês são grandes. Aos meus filhos, eles acham que é um pouco assim, presunçoso agradecer ou escrever um discurso de agradecimento. Meu Deus, eu realmente agradeço, profissionalmente, como ser humano, por ter entrado na minha vida. O excelente, excelente elenco com quem trabalhei, meus amigos. O que você vai? Dennis Lahan. Dennis Lahan. Robert Hagwin. Ma. Dad. Mãe. Pai. Robin, por ser uma inspiração imortal, nessa montanha russa que estou aprendendo a gostar. Obrigado. 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 Billy Crystal está convidado a vir fazer um filme na Nova Zelândia, quando ele quiser. Ken Kamins, Peter Newsom, agradecimento que estão comigo desde o começo, difícil. Quando fizemos filmes que não foram vistos pela Academia, ainda bem, quero fazer uma homenagem ao Barry Osborne, nosso grande produtor. É uma grande honra para mim estar aqui. Eu comecei nessa indústria há 35 anos, eu servia café na indústria cinematográfica. E eu fui namorado da prima de Billy Crystal há muitos anos, não sei se isso tem algum... ... Não sei se ele happened se você cair numa pressa, mas como fizemos. Amém. 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 É com certeza uma festa belíssima. Nós vamos voltar ao Camarate da Brama. Amém.